A princípio, não. A regulação, a licença para indicar esse tipo de tratamento está voltada para os pacientes com doenças idiopáticas, então, disfunções idiopáticas do trato urinário inferior. Existem séries de casos que avaliaram pacientes com doenças neurológicas, em geral, doenças parciais, com resultados promissores. E há também estudo clínico realizado na Alemanha e também agora na Áustria, que está avaliando se a neuromodulação sacral poderia impedir o desenvolvimento de hiperatividade detrusora neurogênica em pacientes lesados medulares. Mas isso é pesquisa, é protocolo de pesquisa. Do ponto de vista prático, nesse momento, não há indicação.